Depois dessa turnê desastrosa, Blaze acabou sendo demitido em 1999 e Iron Maiden chamou Bruce Dixon pra voltar. Bruce acabou concordando em voltar, mas ele tinha uma condição na direção artística do Maiden pra isso. Ele disse que queria voltar aos velhos tempos da banda, pra que eles voltassem a ser a banda número 1 novamente. Assim ele disse que o Iron Maiden precisava mudar e fazer abordagens diferentes pros seus discos. Então o Iron Maiden aceitou e em 1999, Bruce Dixon retornou à banda e então o Iron Maiden lançou o estupendo Brave New World. A real é que Bruce Dixon não queria ter sua volta como uma espécie de reunião. A volta dele era mais sobre como o Iron Maiden tava olhando pro futuro. Ele queria realmente fazer um excelente novo disco e dar um rumo totalmente diferente pro Iron Maiden dali pra frente. Com isso ele voltou junto de Adrian Smith e o Iron Maiden passou a contar com um trio de guitarras. O Brave New World marcou o início de uma nova era no Maiden muito bem sucedida.